Atiraram nele demais, não precisava tudo aquilo, gente. Por que não deu um tiro em dois nas pernas para que ele se entregasse, se recuperasse, para depois ele explicar o que ele fez ou deixou de fazer. Mas foi muito cruel, foi muito cruel o que fizeram com ele. A opinião é da tia de Lázaro Barbosa durante entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, logo após a morte do sobrinho e a divulgação das imagens dele, sendo retirado de uma viatura e colocado numa ambulância. Os policiais que participaram da captura do criminoso prestaram depoimento e narraram que foram recebidos a tiros. Não tiveram outra alternativa a não ser revidar por legítima defesa e para evitar que o criminoso fugisse. Após nos abrigarmos, foi possível identificar que de dentro de uma espécie de arbusto bem fechado era de onde vinham os disparos incessantemente. Foi de imediato verbalizado que soltasse a arma e se entregasse. Porém, os disparos não cessavam. Não se teve outra alternativa que não revide armado. Foi uma intensa troca de tiros devido à dificuldade de ver com precisão onde estava o indivíduo dentro do arbusto. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, criticou opiniões contrárias à ação da polícia. Aguentamos críticas injustas, injustas a um trabalho sério. E eu não admito isso, não admito que falem isso dos meus policiais. Só quem está aqui dentro é que eu aceito a crítica. Só quem está aqui dentro, sofrendo o que a gente sofreu, um terreno muito difícil, uma rede em volta dele, uma rede em volta dele de proteção. Hoje ele foi pego com 4.400 reais no bolso e com roupas novas e com duas armas na mão, uma pistola e um revólver. Quer dizer, o cara que está omiseado no meio do mato, sem apoio, não consegue isso. Em nota, a OAB de Goiás disse que acompanha o desfecho das buscas policiais com a consequente morte de Lázaro Barbosa, investigado por vários crimes. Neste momento, na ausência de informações detalhadas a respeito dos procedimentos de captura, a ordem solidariza-se com aquelas pessoas vítimas pelo fugitivo, com a população da região que se sentia atemorizada, assim como os agentes de segurança.